A criação de uma diretoria executiva para a Unicamp, composta pelos institutos, faculdades e colégios técnicos, é uma necessidade. Com isso, nós obteremos agilidade administrativa e, consequentemente, reduziremos custos e processos. Teremos, portanto, condições de investir decisivamente na valorização docente, numa nova carreira para os servidores técnico-administrativos, que seja simples e, ao mesmo tempo, objetiva nos critérios de promoção, corrigir as distorções introduzidas pelo critério da isonomia, que achatou os salários desses servidores e investir decisivamente nos mecanismos de inclusão, permanência de estudantes na nossa universidade, investir na modernização do ensino, na aprendizagem e dar um apoio decisivo para as atividades extracurriculares e empresas uniores e esportivas dos nossos alunos e servidores.